Tigre. Os tigres normalmente não veem os humanos como presas, mas atacarão-se ameaçados. A maioria dos casos de predação humana intencional é devido à falta de espécies de presas normais de um tigre devido à perda de habitat. Os tigres preferem caçar grandes presas por emboscada. Se você olhar para um tigre, é menos provável que ele ataque, pois perdeu o elemento surpresa. Em alguns locais da Índia, as pessoas tradicionalmente usam uma máscara na parte de trás da cabeça enquanto caminham pelas florestas para evitar que os tigres ataquem por trás. Um pequeno número de tigres desenvolve o gosto pela carne humana e se torna comedor de homens. Uma tigresa defendeu seus filhotes contra humanos inconscientes e, posteriormente, começou a predar quase exclusivamente humanos. Acredita-se que ela seja responsável pela morte de 430 pessoas. Cobras A cascavel é facilmente identificável pelo chocalho revelador na ponta de sua cauda. Eles são na verdade uma parte da família Pitvipir e são capazes de atingir até dois terços do comprimento do corpo. É considerado a espécie mais venenosa da América do Norte. Surpreendentemente, os juvenis são considerados mais perigosos que os adultos, devido à sua incapacidade de controlar a quantidade de veneno injetado. A maioria das espécies de cascaveis tem veneno hemotóxico, destruindo tecidos, degenerando órgãos e causando coagulopatia, coagulação sanguínea interrompida. Algum grau de cicatrização permanente é muito provável no caso de uma picada venenosa, mesmo com tratamento imediato e eficaz, e pode levar à perda de um membro ou à morte. Dificuldade em respirar, paralisia, barba e hemorragia maciça também são sintomas comuns. Assim, uma mordida de cascavel é sempre uma lesão potencialmente fatal. Picadas de cascavel não tratadas, especialmente de espécies maiores, são muitas vezes fatais. No entanto, antiveneno, quando aplicado a tempo, reduz a taxa de mortalidade para menos de 4%. Elefante Os elefantes são uma grande parte da cultura popular e aparecem como metáforas em todas as mídias. Eles fazem parte das crenças religiosas e são frequentemente associados à sabedoria ou ao altruísmo. No entanto, muitas pessoas que vivem fora do alcance normal dos elefantes não estão familiarizadas com os muitos fatos interessantes sobre eles. Os elefantes são alguns dos animais mais inteligentes da Terra. Seus cérebros pesam 5 kg, muito mais do que o cérebro de qualquer outro animal terrestre. Seus cérebros têm dobras mais complexas do que todos os animais, exceto as baleias, o que se acredita ser um fator importante em seu intelecto. Eles geralmente mostram tristeza, humor, compaixão, cooperação, autoconsciência, uso de ferramentas, diversão e excelentes habilidades de aprendizado. Estamos acostumados a ver os elefantes como animais pacíficos e até amigáveis, mas na verdade eles estão entre as criaturas selvagens mais perigosas. Os elefantes mataram mais tratadores do que qualquer outro animal e, devido ao seu tamanho e poder formidáveis, são muito difíceis de deter. Os elefantes podem atacar por vários motivos, protegendo seus bebês, seu espaço, ou simplesmente, quando estão de mau humor. Os machos também entram em uma condição periódica conhecida como mustro, durante a qual seus níveis hormonais aumentam tanto que eles atacam qualquer criatura que vejam, incluindo leões, rinocerontes e humanos. Por esta razão, oológicos e circos muitas vezes evitam manter elefantes machos. Hipopótamo. O hipopótamo é o mais perigoso de todos os herbívoros da África. Mata mais pessoas todos os anos do que leões, leopardos e crocodilos. Extremamente territorial, o hipopótamo, principalmente o macho, pode pesar 3 toneladas ou mais, e é conhecido por atacar tanto na água. Até mesmo virando barcos e caiaques. Quanto em terra, onde pode correr incrivelmente rápido, apesar de sua aparência gorda. Ele tem as mandíbulas maiores e mais poderosas e os caninos mais longos de qualquer mamífero. E pode morder um crocodilo adulto ao meio. Imagine, então, o que isso poderia fazer com um ser humano. Os hipopótamos são o segundo animal mais mortal para os seres humanos em termos de mortes por ano, superado apenas pelos mosquitos. Sua pele dura e à prova de balas. Desidrata facilmente. Então eles chafurdam na água durante o dia e emergem no escuro para pastar. Os hipopótamos geralmente pesam 1500 kg. Tem 1,5 m de altura e 3 a 5 m de comprimento. Rinoceronte. Existem 5 espécies de rinocerontes na África e na Ásia e todas são enormes, resistentes, mal-humoradas e potencialmente mortais. Seus chifres são feitos de cabelo, mas ainda são armas extremamente perigosas que podem matar qualquer inimigo. O rinoceronte indiano também tem dentes afiados e é conhecido por morder também. E, claro, eles podem facilmente pisoteá-lo sob seu peso até 3 toneladas. Basicamente, um tanque vivo e pensante que pode carregar a uma velocidade incrível. Vivem geralmente isolados, em savanas ou florestas onde possam encontrar água diariamente. São especialmente protegidos na África, por fazerem parte do grupo dos 5 grandes mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem, sendo então uma das grandes atrações turísticas do continente. Contudo, a caça furtiva continua afetando as populações de rinocerontes. Os rinocerontes adultos não têm predadores senão o homem. Os filhotes podem ser vítimas de leões, tigres e hienas se houver uma oportunidade favorável para estes. Todas as espécies de rinocerontes se encontram ameaçadas de extinção devido ao facto de serem pouco férteis. Cada fêmea só tem uma cria de dois em dois anos. E, portanto, muito vulneráveis à caça, além de sofrerem pela destruição do seu habitat. A enguia elétrico A enguia elétrica dos muitos animais únicos e incomuns que habitam as florestas tropicais da América do Sul, um se destaca por seu domínio da eletricidade. A enguia elétrica, uma das poucas criaturas na Terra capazes de gerar, armazenar e descarregar eletricidade, pode fornecer uma série poderosa de descargas de alta tensão que chegam a 650. Esses choques de eletricidade são tão fortes, na verdade, que as enguias elétricas são conhecidas por derrubar um cavalo atravessando um riacho a 6 metros de distância e causar paralisia respiratória, arritmia cardíaca e até morte em humanos. Embora semelhante em aparência a uma enguia, a enguia elétrica está mais intimamente relacionada ao peixe-gato. Eles são encontrados principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, onde navegam em águas lentas e lamacentas com descargas de órgãos elétricos de baixa voltagem, economizando o ZODS de alta voltagem para atordoar presas e se defender contra predadores. Respiradores de ar obrigatórios Os órgãos que produzem a eletricidade da enguia ocupam a maior parte de seu corpo e consistem em milhares de células musculares modificadas chamadas eletroplacas empilhadas como as células de uma bateria. Cada eletroplaca é capaz de gerar uma tensão. Dejuntos eles produzem uma carga positiva perto da cabeça da enguia e uma carga negativa perto de sua cauda. As enguias elétricas produzem um campo elétrico dentro de seu corpo. Em que direção aponta o campo elétrico? Canal Top Curioso 8 Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal